Comperante Categoria Fota Até 44.000 Primeira Faltada Maria de Oliveira Cadete Categoria Até 56.000 Primeira Faltada Dátila Rodrigo Comperante Categoria Até 60.000 Segunda Faltada Ana Lúcia Dátila Rodrigo Dátila Rodrigo Dátila Rodrigo Dátila Rodrigo Categoria 1077-1.5 Categoria 1077-1.5 Dátila Rodrigo Dátila Rodrigo Dátila Rodrigo Dátila Rodrigo Especial Dátila Rodrigo Dátila Rodrigo Obrigado.